O que é que você tem? Quero ver a gatinha do seu coração Quero voltar comigo, quero se euickt Se eu transmito e levantar Quero ver o poeira Quero ver o poeira Quero ver o poeira Quero ver o poeira Levantar 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 Perda me a mengumente Que chique Ai, que saudade me dá, da bebida na cadeira Eu vivia o dia inteiro e as meninas se gritavam Ai, saudade me dá, da bebida na cadeira E as meninas se gritavam Tem uma larvalia, bonita, doce a bocinha É quem não quer colocar entre aqueles dias É melhor pra lindar Tem uma larvalia, bonita, doce a bocinha Porque dá pra tocar e qualquer botinha É melhor pra lindar Tio, tio, estrada O meu barulho entra bem branco, não quero passar de um pintado na noite inteira Quero ouvir o barulhão das polenias arrastando o barulho Eu fico é, tem tambémtv, que tomam por mulher, me deixe o meuuteur Eu fico é, tem tambémtv, que tomam mulher, me deixe o meuuteur O meu descanso de criança eu olho no chão Se não me calhar a pressa, eu sou a capadilla Música 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 Pois a senhora meu preciso és hora Que foi o ciclo era meu amigo Música Pois a senhora vai me namorar, e ainda pode se mexer, Quando você tem formas para a porta de horas, E não é o que eu tenho, e depois que eu tenho, mas me confesso, Oh, na tremeja, oh, arrependido, Fui atrevido, querendo me perdoar, Mas já não penso que o meu coração vai me amar, A senhora é uma grande, Onde que cê fica, a senhora gosta que não pode, A porta não vai ficar de terra, de passada, Eu sei que não penso que agora, Almeida, almeida, porque tu me és a senhora.